Ele vai... Segunda regra, segunda regra Não é pra cantar tua música inteira Não é pra cantar 3 minutos de música 32 barrinhas 32 e passa, pode gerar o cantar Porque se o bagulho não for bom, tu vai ficar 3 minutos aqui É Nike de Nike É Nike de Nike Eu quero 32 barrinhas de Nike Não falar maluquice Tá ligado? Não falar as ideias erradas Bagulho preconceituoso, sem doideira Tá ligado? Deixa eu ver mais o que E é isso, e aí também não vai ser fácil Separando os beats aqui Que a bateria não é a grande coisa Então não é um beat que o beat vai dropar E tu vai gritar é pump, é go real É o beat pra mim ouvir toalhenta Pra gerar ouvido, puxar aqui, tá ligado? E é isso Mas aí vamos começar com quem tá no erro Vamos começar com quem tá no erro, tá ligado? Quem tá no erro sabe Quem tá no erro Eu vou fazer não, vocês vêm comigo assim Bini Shaq Shaq Bini Shaq Shaq Bini Shaq Shaq Vim também, deixa eu dar o meu filme aqui no banco Conjumado Tem que tá de lá E acender, tadinho Vai pro YouTube É, é Não, quer vir Deu filho vai vir pra cá Tá maluco Sai, 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 sai É isso Bini Shaq Shaq de novo, de novo Que eu interromper aqui Shaq Bini Shaq Shaq Bini Shaq Entendeu? Não botar a copa aqui em cima da bebida É nóis E aí, e aí, boys E aí, boys E aí, boys Caralho, tamo na casa, porra Bini Shaq Bini Shaq Bini Shaq Bini Shaq A verdade é arte, não tem mexe ou lanche Tô acordando cedo e dormindo tarde Fala muito, não sabe metade Eu não me comprei, eu não sabia pai Que porra é velha, quem é de verdade Tem inscrição de verdade Tô olhando a palha, eu noto mais maldante Por ele dizer não, de verdade Tô por mim É quem acredita, pela luta sim Vamos dar de vida, esse é a pinta, sou Isso é uma explica Tô comentando que eu sou outro filho Como é minha voz, o dia é narrativa Seu jogamento não me intimida Sei quem eu sou, cujo da minha vida O resto é bastante, não é tanto na garipa Diz que eu vou dar o cavalo de Bini Shaq Diz que eu vou dar o cavalo de Bini Shaq Diz que eu vou dar o cavalo de Bini Shaq Bini Shaq, Bini Shaq, Bini Shaq Diz que eu vou dar o cavalo de Bini Shaq Diz que eu vou dar o cavalo de Bini Shaq Diz que eu vou dar o cavalo de Bini Shaq Bini Shaq, Bini Shaq, Bini Shaq Bini Shaq, Bini Shaq, Bini Shaq, Bini Shaq, Bini Shaq, Bini Shaq, Bini Shaq Mais ou 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 mais Tu é gringo Tu é meber Puda se gira do reg Tu é gringo Tu é meber Puda se gira do reg Tu é gringo Tu é se gira do reg Então se Почему政ão mag ey Eu tenho o meu incom blaming Onde eu brinão barraca da team eu desenrolei Ela fez promoção Você pode mago acato character g7003 é um desacato tu se equivote caro Com caricato se bl Grigão questão homem eu nunca to Nazus Tu vai confopoul se Repeat Tu é gringo Tu éacam tu é grego Tu é Gringo Tu é berrir Se for, se tira do rei Nunca tô sals, nunca tô freq Sempre tô calmo, sempre foda Tu não é gringo, tu é BR Tu não é gringo, tu é BR Fora se tira do rei Tu não é gringo, tu é BR Fora se tira do rei Tu não é gringo, tu é BR Pau, 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 pau Nego na casa É só pra avisar A galera que quer cantar não fica acanhada Se tu é de fora, ele pode chegar e pegar o mic Só ficar ligado, não fica esperando ninguém te dar o mic Já vai colando aqui, vai pegando, vai fazendo a filinha aí E é isso, esse bicho tá bolado E aí os próximos vão me apresentarão, vai só passando Vai rapaziada Atividade aqui, tem um fio aqui, tá ligado Pra não arrebentar o carregador Vai pra frente, vai, vai, vai Eu vou, eu vou Depois deles, tá ligado Senão eu vou ficar na minha frente Vai, vai, vai Vai, tão feio Tão feio, tão feio, tão feio Rebobina Senta no drop Rebobina Suba de forrado Rebobina Simba o peral Rebobina Vai Rebobina Senta no drop Rebobina Suba de forrado Rebobina Simba o peral, então Rebobina Porra, tudo isso é melhor, não tiver que espinho Não antes de cantar a música até o fim E o outro vai se alegre O dedo pro alto, tirando o pistão, ligando o rosto, ligando o rosto, ligando o rosto, Se deixando o fio do alto todinho Tinha uma foda aqui, doutor Eu já chego aceleradinho Tchau, o bicho na caixa, eu mando assim Quero me significar os estarem Filho do tap, não tá com o seu barco, não pegou o seu filho Tá afiando, olha pra mim, veja como eu faço com o bagulho além Não quero descansa, você é sonado Poupa na porta, deixa eu ver se mais ou seja, eu me engano Então Rebobina Senta no drop Rebobina Suba de forrado Rebobina Suba o peral, então Rebobina Pao, pao Rebobina Senta no drop Rebobina Suba de forrado Rebobina Suba o peral, então Rebobina Tem que fazer um reguão para o... Quem? Tem que fazer um reguão para confundir o sábio A galera no olhar do freqüe pro alto Selec, tá lá o Rebobina escolhido Ele que tem que ser capaz Eu fico com a Indústrias exaltado O PPM Nunca pra baixo e não senta na mesa Do centro de frio Salão, entra por aí, você que é mais tanto Salão, alemão 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 Salão, salão, alemão 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 Salão, salão, alemão 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 Salão, alemão 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 soever Senhor, dando a moça Um abraço que tudo muda O time da casa da emprego Asônio Mano Calma Homem jean Amor sore Sob Clar Sob Bye Do malango malango salam salam, malango salam, salam malango quando eu vento natal, eu já to dando uma coisa natal ela não é tipo um banquete natal, eu sacanço piro na mesa natal é natal, pega o meu aqui, não estava 필요 pra ti natal de vermelho, bicho, ó de tôlooking natal Lá vai lá, deixa eu ver papinha, eu perco o contorno Hipnose, muito grata, sem neurose Fecha a mão de a minha Bota fé, pra tirar o jogo tem que botar fé Se eu desistir, vou fazer comércio e tirar Só votou fé, bora, tudo normal, bota fé Sacrifique, bota fé, de joelhos pra ter fé Vai, vagabundo, bora, rabisca Tu vai ser visto na pista, o imposto perde uma cheia Não pega o contato, não pega o contato Não traga, porra, vai barulhar aí, porra Vai barulhar aí, caralho É a tropa, vagabundo, pega, porra Nós estamos em casa, hein, caralho De novo, de novo, eu quero que pule Um, dois, três, rabisca Tu vai ser visto na pista, o imposto perde uma cheia E não tem descontada, não pega a dança Desculpa, porra, tudo tá uma delícia O topa, maia, suria Que a área tá indo pra grame, eu pula Tá indo com o bicho, eu ligo Foda essa dia a dia Eu tô com grame na porta E tem que calar minha língua Tampar barulho, meu mano A mulher que é muito doido O grame de maca é O militando louco é foco PANCHA Tchau, tchau. 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 Música Muito palo do lado, sou indo chão da noite do lado Pelo brincar, pelo pelo do lado, DJ eu passo a final do negócio de toma Skate! Play! 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 antes 16 e 12 eu me revendo já, já castigou só pra viver um tempo inteiro vem! tem que não é dificuldade posterior vem! vai! 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 Eu queria ouvir uma vida que é o pior Mas as correrias não varam Foi diferente das plantas Plantas não nascem no chão Só quem veio e tá me alcançado Tô com fogo e te mudou e ninguém me para Tô com o carro do style Plantando e mortando o nosso e não deixo de recar Um pego da lei tá foda Aí ele vai na cara Aí temos que eu te lembro Tá assim ó No meu pai tem espinato No pai tem até espinato No amo tem espinato Traz pra mim espina, espina No pai tem até espinato No amo tem espinato No amo tem espinato No pai tem até espinato E não é Não é Não é Não é Não é Obrigado.